O rapaz de 18 anos foi morto com um tiro na cabeça durante uma festa em uma chácara no Paranuai, gente. Esse já é o terceiro caso de assassinato em apenas três dias na cidade. Quem conta tudo pra gente agora é Rafael Quinan e Hélitor Moreira na tela. Três dias, três assassinatos. A Polícia Civil do Paranuai investiga mais um homicídio que aconteceu na madrugada de terça para quarta-feira. Dessa vez, um rapaz de 18 anos que foi morto a tiros durante uma festa em uma chácara. Esse homicídio aconteceu às duas horas da manhã da madrugada de terça para quarta-feira. A vítima se chama Carlos Henrique de Lima Souza, de 18 anos, morador do Itapuã. De acordo com a Polícia Civil, acontecia uma festa em uma chácara chamada Chácara Juliele, aqui na região rural do Paranuai. De acordo com a polícia, a festa começou às 10 horas da noite e Carlos era um dos frequentadores. Por volta das duas horas da manhã, a dona do local, do espaço que foi alugado para essa festa, foi acordada pelo irmão. E ele disse que um rapaz tinha sido baleado uma única vez na cabeça. O corpo de bombeiros foi acionado para atender a essa ocorrência, chegou ao local. Policiais militares também foram até esse local, mas infelizmente, nada mais podia ser feito. Carlos já estava morto. Após o homicídio, os policiais civis da 6ª Delegacia de Polícia foram até o local da festa para encontrar mais indícios que ajudassem na elucidação desse assassinato. E durante as perícias, eles localizaram um projétil, uma munição de arma de fogo, provavelmente de revólver calibre .38. Só que um detalhe, Fred, esse é apenas mais um dos assassinatos que a Polícia Civil precisa investigar aqui na cidade do Paranuá. Na segunda-feira, um homem de 34 anos foi assassinado com seis tiros. Fred, esse homicídio aconteceu aproximadamente às 9 horas da manhã. Nós estamos no condomínio Del Lago, quadra 318, e exatamente ali, bem na esquina com a quadra 351, aqui onde aconteceu esse homicídio. De acordo com a Polícia Militar e também com parentes da vítima, esse homem, Márcio Mendes da Silva, de 34 anos, trabalhador, pai de três filhos, teria saído de casa para levar duas crianças, duas filhas dele, a uma creche. E no momento em que ele retornava dessa creche, é que ele foi surpreendido por um homem, o assassino. De acordo com a Polícia Militar, tudo leva a crer que o assassino de Márcio seja o vizinho dele, que teria se desentendido com a vítima na noite anterior. De acordo com a família, o homem teria brigado com ele, discutido com esse autor. E logo após isso, sumiu. E esse assassino aproveitou o momento de distração, se escondeu atrás de um poste, e assim que a vítima passou, foi executada. Três tiros nas costas e três tiros na cabeça. Já na terça-feira, outro homicídio. Dessa vez, um ladrão que tinha acabado de cometer um roubo, fugiu, encontrou policiais militares, resistiu à prisão, tentou matar os PMs, mas nesse momento foi baleado e morto. Agora, com mais esse homicídio nessa chácara, três assassinatos que aconteceram somente em 72 horas aqui na cidade. DF Alerta, nada além da verdade. DF Alerta, nada além da verdade.